Meu caro amigo severino A pele rachada Traduz o teu chão no teu destino Talhado sem saber Resiste o pleno sol A pino Meu caro amigo severino A luta armada Tem o seu amor E o grande final O melhor é inventar Usar a voz antiga Que o carinho Os olhos secos de um pio Apontam para o fim E o momento Apontam Apontam Lutas negras do sol Abra viram de eternos Deus Com mãos em péssimo Reza o Deus do trovão Ignora Que agora Que agora é uma linha Muita família E o coração Muita família E o Deus do nação Lá mesmo Eu não quero enxergar Que suas lágrimas Não irrigam a terra Cercam o sol Absurdo Do seu coração Caio no mundo Contra quem governa Eu quero enxergar Você não conseguiu E o coração Eu quero enxergar A luta De que me faixa Com sempre Mas o mundo não quer enxergar Que suas lágrimas me ligam à terra Sai que é o céu, o sul do seu coração Está muito frio contra quem lhe governa Pois acho, é forte, tu me puxas É muito feliz, aquele nação E agora fazendo a morte tune Que você me pede nação Sai que é o céu, o sul do seu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele foi pelas ruas do bairro Como se o bairro fosse um vento inteiro Chirando ao redor, ao redor De um mundo inteiro que passa Não, não passa nada Não, não passa nada Não, não passa nada Fixar a tensão é trabalho de Jó E fugir da pressão sou lebre viciada Fixar a tensão é trabalho de Jó E fugir da pressão sou lebre Ele foi sanado Pelas ruas do bairro Como se o bairro fosse um mundo inteiro Girando ao redor, ao redor De um ano que tem que passar Não, não passa nada Não, não passa nada Quem diz tudo sem saber Não passa Aquele que só abusa Não passa Quem faz tudo sem querer Não passa nada Nunca sabe só a coisa Não passa O que mira em alvo cego Traz veneno para o ego Vim de olhos de medusa Quem te ama não te usa Não passa nada 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 Nem passa nada Não passa nada Não passa nada Amém 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 Viver Leverve De voador Tem muito voar Escolhe logo onde quer chegar Viver Leverve De voador Quem muito voa, escolhe logo onde quer chegar E aterriza no galho certo da árvore No galho torto da árvore E aterriza no galho certo da árvore No galho torto Voar é pouso de peso leve Quem muito voa, escolhe o vento em que quer viver Voar é pouso de peso leve Quem muito voa, escolhe o vento em que quer viver E aterriza no galho certo da árvore No galho torto da árvore E aterriza no galho certo da árvore No galho torto Doi Se inscreva no canal E aterriza no galho certo da árvore No galho porto da árvore E aterriza no galho certo da árvore No galho porto E aterriza no galho certo da árvore 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 Ouro algum dia seca No alto da montanha O eco faz um som Saída vejo na fumaça Essa é a sua de tinta Pra mudar o tom Partida sinto na chegada Já que nada existe Porque se passou A vida é um instante estranho Como uma ferida Que cicatrizou Ouro algum dia seca Mas no alto da montanha O eco faz um som Saída vejo na fumaça Excesso de tinta Pra mudar o tom Partida sinto na chegada Já que nada existe Porque se passou A vida é um instante estranho Como uma ferida Que cicatrizou Mas o sol bonito brilha no infinito Luzes que marejam o norte Céu azul turquesa Desenhos de nuvens que mudam Com vento forte Mas o sol bonito brilha no infinito Luzes que marejam o norte Céu azul turquesa Desenhos de nuvens que mudam Com vento forte